Hora de conhecer a RAM, RAMPage, na versão top de linha, RT. Vamos ver o que tem nela. E aí, gente, o que vocês acham da nova RAM RT? De fato, é muito bem acabada. Soft touch, detalhezinhos em couro. Ó, braguetinho bonitinho. A vantagem da RT tem esse detalhe em camurça, além de todo o acabamento normal da RAM, que aqui é mais soft, esse detalhe em couro, plástico, mas bem acabado. Aqui também tem camurça. E, via de regra, é o bom e velho volante do Jeep, que a gente já conhece. Mas, de fato, é muito bem acabado. E tem esse detalhe exclusivo, RT, e essa parte mais de camurça nos bancos, que vai seguindo o lateral. Realmente, gente, impressionante esse acabamento, viu? A RAM realmente manteve o nível na sua baby. Estou passando chocado pela primeira vez. E aí, gente, o que muda na RT? Rodas maiores, pintadas em preto, aqui com detalhe bem legal, RT, ou seja, tem RT por tudo quanto é lado. Mas, de fato, rodas são aro 20, pneu... Não, na verdade, a ronda original de fábrica é aro 19. No pacote opcional, ela pode virar tamanho 20. Rooft, pintado, rude, não rooft. E também vem com a grade em preto brilhante. E é assim que você bota o dedão na sua digital, fica aqui pra sempre, porque me parece meio ruim, gente, sujava. E agora sim, passou um V8. Mas sabe, pessoal, que pra meu gosto, a com mais cara de menos asfalto, a Rebel, com pneu Scorpion, borrachudo pra realmente pegar um barinho, me parece o melhor negócio em termos de preço. Ou, se você preferir, por 10 mil reais e a mais levar a Laramie, que vem com os cromados e o pneu de asfalto. Porque a RT é mais chegada pra quem, de fato, gosta da versão esportiva. Você já vem com ela bem acabada em todas as versões. Pra vocês terem uma ideia, mesmo aqui na RT, já tem praticamente tudo de luxo em todas as versões. A diferença nas versões mais caras, assim que se dizer, que é a RT, é o acabamento em camurça. E o espaço interno traseiro? Bora ver se vale a pena? E um detalhe que eu me notei só quando eu saí da porta. Ah, Mustang V8, vai embora fazer barulho. Todo mundo sabe que você é V8. Chega, tio. Esses V8. É, mas eu andei na RAM V8 também. Quer saber como é que é um ronco de um N? Não deixaram eu gravar. Mas acompanhem nosso review da RAM Classic na sequência aqui no canal. Ficou. Eu fiquei realmente impressionado. Mas sem dar spoiler, é impressionante. O que eu queria falar pra vocês, gente? Aqui atrás, ó. Se você olhar, parece soft touch com couro igual a porta da frente. Não é, é pra este quento. Só que tiveram cuidado de fazer esse detalhe, esse acabamento, pra parecer similar ao da frente. Então, é toda de plástico, é. Mas é bem acabado. Tem bons detalhes, não tem rebarbas. Apesar que aqui por dentro o plástico é meio durinho, viu? Mais ou menos. Lembrando, né? É uma Fiat Toro rebuscada. Não se engane, hein? Não é uma 100% RAM. É uma Fiat Toro, no capricho. Mas a parte que eu achei no capricho, se você realmente olhar ela de lado, é que com o balanço maior da traseira, que é a caçamba um pouco maior do que a da Cintetoro, de fato, o proporcional da picape ficou melhor. O design dela é bem agradável. Eu particularmente gostei. Eu caibo literalmente aqui, ó, na caçamba. Outro detalhe, mó legalzinho, né? Banquinho elétrico. Isso é só para o motorista. Para ter banco elétrico no passageiro, tem que pegar o pacote de opcional, que daí traz uma vantagem extra também. Som da Harman Carmel. Som caprichado. Elétrico para todo mundo. E aquele motorzão ali na frente, sabe por quanto? Não sabe? Acompanha os vídeos daquele canal. A gente fez um review completo com todas as versões e preços. Clica aqui no card. Beijo vocês na próxima. Grande abraço do Rova. Tchau, tchau.